Bem-vindo, amigos leitores da revista Mundo PM, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mário Trentin, para apresentar aqui mais uma novidade da revista, que agora são esses videocasts, apresentações sobre os artigos mais importantes que foram destaque nas edições anteriores, com o objetivo de fazer alguns comentários, um resumo do artigo, trazer discussões que foram levantadas posteriormente. E nós vamos iniciar com esse artigo que vocês estão vendo aí, que é o Problema das Médias em Gerenciamento de Projetos, que foi capa da revista Mundo PM nº 38, de maio de 2011, com o autor principal, o professor Sam Savage, da Universidade de Stanford, cujo objetivo é tratar do Problema das Médias. E o professor Sam Savage inicia com essas duas questões que afligem os gerentes de projeto, são o quanto tempo vai levar o meu projeto e o quanto vai custar esse meu projeto. Quando nós somos chamados a dar as estimativas, embora se utilize bastante o feeling, informações passadas, sempre tem aquela dúvida, sempre tem alguma incerteza que é o risco de um novo projeto. E o professor Sam Savage apresenta o valor médio como uma ideia de certeza. Quando a gente resume as nossas estimativas na média, a gente acaba passando para o interlocutor, para o seu gerente, para o seu diretor, quem quer que seja, uma ideia de certeza que não é a realidade. E pode trazer problemas futuros para você como gerente de projetos, que se comprometeu a entregar alguma coisa com base em estimativas que não eram boas. O exemplo que o professor Sam Savage inicia é esse aqui da construção de uma casa e reforma de outras duas casas. Um cliente contrata a construtora para que ela construa uma casa, esse build new house, e em seguida faça a reforma de duas outras casas, casa 1 e casa 2. Aí então o diretor dessa empresa de engenharia chega lá para o engenheiro, que vai ser o gerente do projeto, e pede a ele uma estimativa de duração e uma estimativa de custos. E o engenheiro, com base na sua experiência, ele dá o número de 12 meses para a construção da casa e 6 meses para a reforma de cada uma das outras casas, sendo que a construção da casa é precedente e as duas outras reformas são sucessoras e podem ser feitas em paralelo. O engenheiro estima ainda que a construção da casa vai custar 400 mil e a reforma das duas outras casas, 200 mil cada uma delas. Quando a gente olha esses números, 12 meses, 18 meses, em duração total do projeto, ele dá essa ideia de certeza que eu falei para vocês e que o Sam Savage chama muito a atenção, a média como uma ideia de certeza e que despreza o risco que está envolvido, a dispersão envolvida. Então ele não diz que o projeto vai demorar 18 meses, mais ou menos um mês. Ele não diz que o projeto vai demorar 18 meses com 80% de confiança. Não, ele diz, na estimativa dele, que em média os projetos desse tipo vão durar 18 meses. E aí pode ser que eu tenha um engano muito grande, que é essa média como a certeza. Se nós observarmos, por exemplo, algumas curvas gaussianas aqui, a gente vê a curva gaussiana preta e a curva vermelha, que elas têm a mesma dispersão, 8, e médias diferentes. Então uma tem a média 100, a preta, a outra tem a média 90, a vermelha. Quer dizer que são dois projetos com o mesmo risco, risco 8, dispersão 8, e a estimativa média, que é diferente. Se eu estivesse considerando a duração, um dura 100 meses, o outro dura 90 meses. E a incerteza de 8 meses para mais ou para menos nos dois. São projetos em termos de riscos semelhantes. Vai mudar essa média. Se eu estiver comparando já a curva preta, por exemplo, com a curva verde, eu tenho dois projetos de médias iguais, a média 100, mas de riscos bastante diferentes. A dispersão da curva preta é 8, enquanto que a dispersão da curva verde é 15. Muito diferente. Então eu posso estar enganado aqui nas médias, dizendo que 2 mais 2 dividido por 2 é 2, e 0 mais 4 dividido por 2 também é 2. A média é a mesma, mas o risco é completamente diferente. E como é que o Sam Savage quer lidar com essas estimativas? Ele construiu um modelo, que ele chama de Distribution String, no qual ele considera cenários passados da empresa, construindo uma distribuição de cenários, seus resultados e as probabilidades. A forma como ele constrói essa Distribution String, eu vou passar para vocês nas referências ao final, que é um pouco complicado. Mas uma vez construída a Distribution String, você pode utilizá-la na sua empresa como um banco de dados de estimativas, ou um banco de dados de riscos de estimativas. Com base nas informações reais que ele obteve de uma empresa de construção nos Estados Unidos, ele construiu o Distribution String para esse exemplo, que permitiu fazer mil simulações, ele poderia fazer quantas simulações quisesse, mas fez mil simulações no exemplo, que permite a nós ter as possíveis custos e duração da casa, possíveis estimativas de custo e duração das duas reformas, nesses mil cenários. E o que ele obtém aqui bastante interessante nos histogramas é que o engenheiro estava correto aqui, mais ou menos correto nas suas estimativas, como gerente de projeto, usando seja o seu feeling, seja a experiência passada, ou mesmo se ele tivesse usado algumas informações históricas de forma não sistematizada, ele chega ao custo médio da casa de 400 mil, custo médio das reformas de 200 mil, que observando aqui o histograma, dá para a gente ver que ele tem uma chance bastante grande de atingir esses objetivos. Na estimativa de duração da construção da casa, de 12 meses, também pelo histograma a gente vê que ele tem uma boa chance de terminar dentro dessa estimativa. O problema aparece na duração das reformas. Ele estimou seis meses para o prazo de reforma, enquanto existe uma chance razoavelmente alta de que uma reforma desse tipo termine em sete meses ou em nove meses, que são essas duas barras altas aí à direita. Então ele tem um risco enorme de não conseguir cumprir esse prazo. E o atraso desse projeto, se fosse um atraso pequeno, poderia até não ser tão impactante. Mas aí o Sam Savage inclui uma nova variável nesse problema, que é, é claro que o cliente não vai querer ter atraso. Então o que ele faz? Inclui uma multa. Uma multa diária por atraso após 18 meses de mil dólares. E aí sim essa estimativa do gerente de projetos começa a impactar de um modo mais forte a rentabilidade do projeto. A Distribution String, segundo o Sam Savage, tem como objetivo fornecer melhores previsões através dessa distribuição de cenários, probabilidades e resultados, com base em informações passadas da empresa, que indicam as particularidades da empresa, os cenários vivenciados por ela anteriormente e os seus projetos. Funciona muito bem, obviamente, quando são projetos parecidos, seminares, com alguma analogia. haveria dificuldade de aplicar essa Distribution String do professor Savage para projetos de inovação, por exemplo. Mas ele foi muito feliz na escolha dele de uma empresa de construção que permite ele fazer, construir essa Distribution String e fazer as mais diversas simulações. Ele consegue incluir novas variáveis, como essa multa, para traçar um diagrama de lucros, que é o que ele mostra aqui. Nesse diagrama de lucros, ele consegue fixar aqui quais seriam os três pontos principais de negociação que eu tenho nesse projeto. Eu posso negociar ou a duração estimada, que tinha sido inicialmente feita para 18 meses, pelas simulações do St. Savage, ele vê que o correto seria eu estimar o término em 19,9 meses. Ou eu posso negociar o meu custo inicial, que eu cobrei do projeto, que são esses 800 mil, ou eu posso negociar a multa. Se eu deixar tudo como estava, a minha estimativa de 18 meses, 800 mil, e a multa de mil dólares por dia para terminar, o St. Savage, através das simulações, vê que se aconteceu o previsto, o mais provável de acontecer, que eu termine em 19,9 meses, eu vou ter acumulado uma multa de 102 mil dólares, o que vai transformar o meu lucro anterior de 100 mil dólares em um prejuízo de 2 mil dólares. E aí, quando a gente sente no bolso, é que começamos a nos preocupar mais em ter estimativas melhores, um gerenciamento de riscos melhor. Bem, o que tinha para apresentar sobre o Distribution String é isso. O professor San Savage também tem esse livro dele, O Problema das Médias, que é o The Flow of Average, cuja capa está aí. E, para finalizar, ressaltar aqui os pontos mais importantes do artigo, o principal é que as médias não consideram a incerteza, como eu falei para vocês, como eu mostrei naquela curva gaussiana, por exemplo. E o segundo ponto importante é comparar a Distribution String, proposta pelo professor Savage, com as simulações Monte Carlo, por exemplo, que são utilizadas com frequência em estimativas e em gerenciamento de riscos. As simulações Monte Carlo, elas têm como desvantagem, primeiro, não considerar a realidade da empresa, sua verdadeira capacidade de execução, seus cenários passados. A simulação Monte Carlo, ela considera que eu fiz uma modelagem de riscos, tem uma determinada distribuição de probabilidade que eu vou dar como entrada nos cenários, e aí, com base nisso, eu vou ter os resultados. A Distribution String, não. Eu construo uma Distribution String a partir das minhas previsões passadas e os resultados reais passados, de forma que eu tenho cenários passados, os resultados passados, e a probabilidade e frequência de se acontecer isso. São, na verdade, estatísticas, porque eu tenho estatísticas do passado para fazer probabilidades do futuro. E, dessa forma, eu consigo vivenciar o que é a realidade da minha empresa. Como vocês viram naquele exemplo dele, que é utilizando uma Distribution String feita com dados reais de uma empresa de construção, ele tinha, naqueles histogramas, uma distribuição, principalmente na reforma, que não se aproximava muito do que é uma gaussiana. Embora a gaussiana seja o mais utilizado, por ser bem compreendido, representar uma boa parte de eventos, ela pode não ser adequada para qualquer tipo de modelagem. E a Distribution String leva vantagem nisso. Outra vantagem que ela leva é que, uma vez construído esse Distribution String, é como se fosse um banco de dados de riscos para as estimativas da minha empresa. E aí, qualquer um pode utilizar esse Distribution String dentro da minha empresa. Eu não preciso rodar uma simulação a cada vez que eu vou fazer. Para quem quiser saber um pouco mais sobre gerenciamento de riscos, ficou interessado nesse artigo bastante interessante do professor Savage, pode procurar o probabilitymanagement.org, ou o site do professor Savage. E, além disso, como eu falei para vocês, essas planilhas de simulação utilizadas no artigo do professor Savage estão disponíveis no site da revista Mundo PM, o mundopm.com.br, barra E de 38, que é a edição 38, barra Construction Project 1.0.xlsm, e na planilha tem as explicações todas de como utilizar. E também, quem quiser ler o artigo na íntegra da edição número 38, ao final do artigo tem como esse Distribution Array, ou essa Distribution String, é construída em um arquivo XML, utilizando esses dados passados que eu falei para vocês. Além disso, duas referências interessantes que eu gostaria de deixar para vocês é o Andar do Bêbado, do professor Leonardo Miludinal, e o The Failure of Risk Management, que é do Douglas Rubardi, um consultor bastante respeitado em gerenciamento de riscos, que trazem alguns insights sobre essas falácias de probabilidade, sobre como utilizar diferentes modelagens de risco para cenários, porque a forma como os dados são apresentados para a gente pode levar a conclusões enganosas, como, por exemplo, se eu dissesse para você que tivesse uma planilha com lançamentos de uma moeda, a moeda foi lançada 10 vezes, das quais 8 vezes foi cara, e 2 vezes foram coroa. Será que, a partir disso, você poderia concluir que a chance de eu jogar novamente é 80% de dar cara? Não, não poderia. E a chance de eu jogar uma moeda sempre é 50% de ser cara, 50% de ser coroa. Mas é porque se pressupõe, quando eu digo essa probabilidade, que eu vou fazer um grande número de jogadas, ou que eu vou fazer um número infinito de jogadas. Claro que se eu jogar duas vezes, não necessariamente tem que ser uma vez cara e uma vez coroa. Então esses são alguns enganos, e isso é apenas um exemplo simples, mas muitos outros enganos que ocorrem em gerenciamento de riscos e que nos levam a percepções erradas que podem resultar em desastres para o nosso projeto. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Gostaria de agradecer muito a atenção, foi um prazer. E nós estamos abertos a sugestões dos leitores de assuntos que quiserem que sejam discutidos, tanto em videocasts, essas apresentações, como nos próprios artigos da revista, sugestões de artigos da revista, ou também sugestões para o blog, que vocês podem enviar para a gente que vão ser muito bem-vindos. Muito obrigado a todos.